Fiocruz está junto! Ação complementar à campanha Se Liga no Corona! Coronavírus, vacinação e cuidados depois da vacina. Linguagem simples e acessível. Desenho de profissional de saúde em pé, aplicando vacina com seringa, em pessoa em cadeira de rodas. Aviso! Este material possui ilustrações referentes ao que está descrito no texto. Apresentação! Este material é sobre a vacinação contra o novo coronavírus e que cuidados tomar depois de ser vacinado. Para que você entenda melhor o texto, usamos muitas imagens, palavras fáceis e recursos de acessibilidade. Se você tiver dificuldades, peça para alguém ler com você. Depois conversem sobre o que vocês entenderam. Boa leitura! Recursos de acessibilidade. Tudo aquilo que é feito para facilitar o entendimento do que está escrito é um recurso de acessibilidade. O que está acontecendo? O mundo está enfrentando uma pandemia causada pelo novo coronavírus. Pandemia é quando muitas pessoas, no mundo todo, ficam doentes pelo mesmo motivo. O novo coronavírus. O novo coronavírus faz as pessoas ficarem doentes. Ele pode passar de outra pessoa para você ou de você para outra pessoa. A doença causada pelo novo coronavírus se chama COVID-19. A COVID-19. Quem tem COVID-19 pode sentir tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, ficar cansado, não sentir cheiro, não sentir gosto ou ter falta de ar. Para diminuir o risco de pegar, você precisa tomar alguns cuidados para não pegar COVID-19. Cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar. Usar máscara quando estiver na rua ou na presença de pessoas que não moram com você. Não colocar a mão no rosto, mesmo se estiver usando máscara. Frequentemente, lavar as mãos ou passar álcool gel. Ficar longe de outras pessoas. Limpar todas as coisas que vêm da rua. E tomar vacina. O que é vacina? Vacina é como um remédio que você deve tomar para não ficar doente. Existem várias vacinas contra várias doenças. Algumas vacinas você toma pela boca. Outras você toma com uma injeção. Como é a vacina contra a COVID-19? A vacina contra a COVID-19 é um líquido que a gente toma com injeção. Existem vários tipos de vacina contra a COVID-19. No Brasil, tem quatro tipos diferentes de vacina. Mas você só vai tomar um desses tipos. Vacinas contra a COVID-19 no Brasil. As vacinas no Brasil são Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. A Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer são aplicadas em duas doses. Isso quer dizer que você precisa tomar duas injeções. Uma em um dia e outra depois. A Janssen é aplicada em dose única. Você só toma uma injeção. Vacinas com duas doses. Coronavac, segunda injeção de duas a quatro semanas depois da primeira. AstraZeneca, segunda injeção de quatro a doze semanas depois da primeira. Pfizer, segunda injeção doze semanas depois da primeira. Um profissional de saúde vai anotar na sua carteira de vacinação a data da segunda dose, no lugar em que você tomar a primeira dose. Você deve tomar a segunda dose no mesmo lugar em que tomou a primeira. Quem pode tomar vacina? Todo mundo precisa tomar a vacina contra a COVID-19. Mesmo quem já teve COVID-19. Todas as pessoas serão vacinadas, mas não ao mesmo tempo. Quem estiver com sintomas da COVID-19 ou tiver testado positivo para a doença só pode tomar vacina 30 dias depois do início dos sintomas ou do resultado do teste. Primeiro vão ser vacinadas as pessoas que têm mais chances de pegar o novo coronavírus. Pessoas que trabalham com pessoas doentes, pessoas mais velhas, pessoas que têm outra doença grave, pessoas que têm deficiência. Mulheres grávidas, mulheres que tiveram bebê há pouco tempo, pessoas que trabalham com educação, também podem se vacinar antes da maioria das pessoas. Quando vou me vacinar? Para tomar a vacina, você precisa ir a um dos lugares de vacinação no dia da sua idade. Confira o calendário de vacinação da sua cidade. Se você não conseguir ir no dia certo, você pode se vacinar depois. Não deixe de tomar a vacina. Por que tomar a vacina contra a COVID-19? A vacina contra a COVID-19 diminui a chance de você ficar doente ou morrer se entrar em contato com o novo coronavírus. Quando a maioria das pessoas for vacinada, menos pessoas vão ficar doentes. Posso escolher a vacina que vou tomar? Não, porque ainda não temos vacinas para todo mundo e recebemos quantidades diferentes de cada vacina. Você tem que tomar a vacina que estiver disponível no local de vacinação. Cuidado com notícias falsas. Você já deve ter ouvido falar em fake news. Fake news quer dizer notícia falsa, ou seja, que aquela notícia é uma mentira. Não acredite em quem diz que tomar vacina é ruim ou que você não deve se vacinar. Se tiver dúvida, pergunte ao seu médico ou outro profissional da saúde. O que acontece depois de tomar a vacina? Depois de tomar a vacina, você pode ter algumas sensações ruins, como dor no braço, febre, cansaço, dor no corpo, dor de cabeça ou calafrios. Não se preocupe, isso vai passar. Se você tiver algum desses sintomas, fale com seu médico e peça orientação. É importante continuar com os cuidados contra o coronavírus, como usar máscara, ficar longe de pessoas doentes ou que não moram com você, lavar as mãos frequentemente, limpar tudo que chega da rua. Continuando com os cuidados, você ajuda a proteger quem ainda não foi vacinado. A vacina protege contra a COVID-19, mas você ainda pode entrar em contato com o novo coronavírus e passar para outras pessoas. Além disso, existem as variantes, que são novas formas do vírus. O vírus muda o tempo todo e ainda não sabemos se as vacinas vão funcionar contra essas novas formas. A vacinação é a nossa maior chance de acabar com a pandemia do novo coronavírus. Tomando vacina, você está fazendo a sua parte. Realização mais Movimento de Ação e Inovação Social. Conselho Movimento Down. Cristiane Aquino, Cristiane Zamari Diogo, Gonzalo Lopes. Coordenação Bianca Soares Ramos e Maria Antônia Goulart. Texto e conteúdo acessível Patrícia Almeida e Sabrina Bairros. Projeto gráfico, audiodescrição, adaptação e edição de vídeo, Sabrina Bairros. Ilustração e animação, Júlia Borges. Produção, Daiane Brasil, Verônica Nascimento e Rosana da Luz Rodrigues. Libras, Ana Flávia Lousada. Apoio, Fiocruz, coronavírus, vacinação e cuidados depois da vacina. Realização, Movimento Down. Mais, Movimento de Ação e Inovação Social. Apoio, Ministério da Saúde, Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Esta obra está licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição 4.0 internacional.